Eu estou a sentir isso agora, eu tenho uma de 11, fez agora 11 anos. Pai, olha, é um rato, sabes? Pequenininha, muita pequenina, muita magrinha, parece-te um bebê. Depois tem a amiga dela, que tem 12, repetente, não é? Toda uma trafona, toda mamalhuda, toda grande, toda não sei o quê, com um grande afio dental, nas redes sociais, sabes? E isto a mim choca, isto choca mesmo, porque onde é que estão estes pais? Onde é que tem uma irmã que é igual? Entendes? Tipo, o que é que se passa? O que é que se passa com estes miúdos que não entendem do perigo? Esta facilidade de postarem o que quiserem. Querem o quê? E depois, olha para o outro, olha para o seu jeito, sabes? Não há necessidade. Para além dos pais, eles deviam também ter isto, sabes? Os miúdos já deviam ter isto, mas é o que eu digo, esta geração é completamente diferente da minha. Porque, ah, não sei, ou fui habituada a trabalhar, fui habituada a ter tudo, a teres que lutar para isso. Eles não. Eles estão habituados a ter tudo. São miúdos que, desde o respeito que tu tens aos pais, ou sei lá, tu vês isso. Quanto mais a função deles numa escola, ou... Eu sempre quis estudar, apesar de não ser uma excelente aluna, mas sempre quis estudar. Arrasquinha ou não, mas passava sempre. Depois, na faculdade, atinei. Atinei? Não, não. Tirando o programa semestre, mas atinei. Depois disse, não, não é mesmo isto, não temos que crescer algum dia, não é? Então, é o meu futuro aqui que está em causa. Há uns que não querem ir para a escola, a escola não dá em nada, porque depois tens outras empresas de trading, agora que também estão na moda, dinheiro fácil, é só ficares 10 horas à frente da bolsa, para tu ires vendo, ires medindo, ires comprando e vendendo e não sei o quê, sabes? Então, ou as pessoas têm uma boa cabeça e têm uma boa estrutura, é como as empresas. Ou então, ou lês as notícias ou és tu que dás. Basicamente é isto.